Música Esteve em Erechim na última sexta-feira o deputado federal Lucas Redec, eleito pelo Rio Grande do Sul. Após uma reunião de trabalho com lideranças do seu partido, o PSDB, o deputado Lucas concedeu uma entrevista para a TV Erechim e falou da importância de eleger candidatos comprometidos com a região. Acompanhe. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Lucas Redec, que também é presidente do PSDB no Estado. Lucas, bem-vindo a Erechim hoje para essa reunião de trabalho. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui conversando com os telespectadores da TV Erechim. É o município de Erechim que a gente tem uma proximidade, eu digo, de carinho muito grande por ser um município desenvolvido, de gente trabalhadora, que é uma referência para o Estado do Rio Grande do Sul. Já se inicia com o próprio planejamento da cidade, que é uma cidade planejada, bonita, e isso faz com que transcenda para o resto do Estado. Eu venho hoje aqui reunido com os nossos três vereadores, com o nosso secretário municipal, o Emerson, também com o nosso pré-candidato a deputado federal, o Jackson Arpini, que colocou o nome à disposição, que para nós é um momento de bastante felicidade desde o início da sua filiação, porque é uma pessoa muito benquista aqui na cidade, que é uma referência como gestor, e mais importante ainda, colocando o nome à disposição para concorrer. Eu sempre digo que as pessoas, muitas vezes, boas, não participam da política, ficam fora por achar que a política, quem sabe, é uma coisa que é difícil, que não é cativante, que tem muita coisa errada, muito rolo, enfim. E que bom que as pessoas boas queiram se envolver na política, porque se nós deixarmos, sempre digo que se os bons não participarem da política, nós vamos deixar só para aqueles que querem ter vantagem da política. E o Jackson é uma pessoa que coloca o nome dele à disposição justamente para somar, para poder representar o município e a região, para que a gente consiga entregar lá na ponta para o cidadão o serviço em que é de obrigação ele receber, porque o cidadão, ele trabalha, paga um imposto alto, custo de vida elevado, e o mínimo que ele tem que ter é o sentimento de satisfação de conseguir ter o resultado da máquina pública beneficiando ele, não só ele beneficiando a máquina pública com o suor dos impostos. Por isso nós precisamos de pessoas boas como ele. E hoje aqui nessa nossa discussão de estruturar o PSTB, de buscar recursos, hoje o PSTB no estado do Rio Grande do Sul, através do governo do estado, ele tem conseguido mandar recursos através de convênios para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, e não é recurso pequeno, são obras estruturais, de pavimentação, os hospitais sendo aumentada a sua estrutura para poder dar mais qualidade de vida para as pessoas, infraestrutura na segurança pública, os melhores índices das últimas décadas, as pessoas que vivem o dia a dia, das últimas décadas aí dos municípios, só avaliar se hoje a sensação de segurança é melhor do que há 20, 15, 10 anos atrás. Então nós estamos num momento diferenciado de reinvestimento, e não de choro. A gente há uns anos atrás via só os governadores chorar, que não tinha dinheiro, que o estado estava quebrado. Agora, quando se chora, tem que ter uma solução, não vai chorar para o resto da vida. E o governador Eduardo conseguiu, através do mandato de governador, das reformas que foram feitas na Assembleia Legislativa, mudar a cara do estado, e hoje não tem lugar, eu sempre digo que tu não ande no estado do Rio Grande do Sul, qualquer rodovia que tu tenha que parar, que até um transtorno fica parado, né? Por quê? Porque tem obra. Então, isso é um bom sinal. Eu sempre gosto de ficar parado, sabendo que eu estou parando para o bem e que a gente vai ter desenvolvimento para o estado. Quando nós falamos em desenvolvimento, formação de lideranças, nós sentimos a necessidade de eleger pessoas mais jovens para nos representar, que falem muitas vezes a nossa linguagem, que tem essa visão mais abrangente de todos os setores. O PSDB pensa em colocar pessoas mais jovens para as lideranças dos municípios, no estado e na esfera federal? Sabe que o PSDB nunca fez uma política de tentar buscar apenas pessoas jovens para o partido, né? Agora, essa foi uma consequência natural sempre, né? Pode ver o governador Eduardo Leite, o próprio ex-prefeito da capital, o Marquesã, o deputado Matheus Vesp. Eu já estou passando um pouquinho, estou com 40 anos, já fui mais jovem. Agora, com 40 anos, a gente vai tendo mais estrada de chão pela frente, né? Ou melhor, pelo passado. E é uma tendência, a gente pode ver a nossa bancada de vereadores aqui em Erechim, é uma tendência de líderes jovens se envolver com o partido. As pessoas buscam muito, nos dias de hoje, renovação. E eu costumo dizer que a renovação não é algo que está na idade, está na cabeça. Porque eu conheço jovens que pensam muito atrasados. E conheço pessoas de muita idade que são muito progressivos na maneira de pensar, pensam para frente. Então, isso depende muito da maneira de cada um. Então, você pode ser uma pessoa de mais idade e ser jovem no pensamento, ou um jovem de idade e ser velho no pensamento. E o que nós buscamos do PSTB é pessoas jovens no pensamento. Pessoas que possam, de fato, fazer diferente, buscar novas ideias, fazer, através da gestão do seu mandato, coisas que são necessárias e não ter medo de enfrentar, muitas vezes, o que tem desgaste político. A gente costuma ver na política, ah, eu não vou votar isso porque vai me desgastar politicamente. Mas, de repente, uma reforma que te desgaste politicamente está dando condições para o futuro do Estado ter mais investimento, de acabar com o problema estrutural. Então, tem que ter coragem na política também para se posicionar. Eu sempre digo que, no Rio Grande do Sul, político não pode ficar em cima do muro, tem que ter lado. A população gaúcha não gosta de quem fica em cima do muro. E eu acho que é dessa forma que nós vamos mostrar para as pessoas que política tem gente séria, que política tem gente que dá para confiar. Tem gente ruim e gente boa em todas as profissões. Tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Tem bons e maus profissionais na imprensa, na política, na área da medicina, na área da segurança pública, na sala de aula. Então, nós temos que buscar os bons para estar na política. E a obrigação de definir quem são os bons não são os candidatos. É a população que vota. E eu sempre digo para o eleitor que está nos assistindo do outro lado da televisão. Prestem muita atenção em quem você vota. E depois que votar, anota o nome do seu deputado, do seu vereador. E acompanhe o mandato dessa pessoa para ver se ela merece novamente o voto. Ou vamos trocar, se não merece. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que o ambiente da nossa vida seja melhor. A pessoa critica muitas vezes. Ah, mas lá na Câmara dos Deputados eu vejo que tem deputado, elege o Tiririca, muitos falam, elege não sei o que. Por que ele se elege? Pelo voto de alguém. Então, a Câmara dos Deputados hoje, ela é o reflexo da população brasileira. Porque foi a população brasileira que colocou aquelas pessoas lá. Então, o voto é muito importante, mas mais do que isso, é saber em quem votou e acompanhar o mandato dessa pessoa. Pois é, agora que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão de votou, não votou, nós temos o Eduardo Leite, que fez um mandato até então diferente no Rio Grande do Sul. Por onde se anda tem obras, ele é uma pessoa acessível. Seria ele o candidato a quebrar essa história que no Rio Grande do Sul não se reelege? Olha, eu acredito que o Eduardo Leite seria, sim, se concorresse ao governo, um possível candidato a quebrar esse estigma da não reeleição. Pelo resultado que ele teve como governador, todos acompanham. Agora, ele teve um chamado de um grupo de membros do PSTB nacional para que ele se envolvesse na estrutura nacional de buscar uma candidatura para presidente. Foi chamado para construir um programa, um projeto, baseado naquilo que foi entregue no Rio Grande do Sul. E está hoje trabalhando em cima disso. Claro, com uma polarização interna relacionada ao Dória, que também é candidato. Mas, na minha avaliação, ele é o melhor nome também para quebrar essa polarização que existe entre Bolsonaro e Lula, hoje, no cenário pré-eleitoral. Ele é o melhor nome, na minha avaliação. Agora, vai depender de uma terceira via unida, porque a política é um ambiente de muitas vaidades. Então, quando você junta muitas vaidades de muitos candidatos, é difícil você conseguir unir e tirar um nome que seja mais competitivo. E eu acho que isso que falta no Brasil pela terceira via. Mas, eu também não deixo de dizer que o Eduardo Leite, na minha avaliação, seria o nome. E se eu pudesse definir o rumo do Eduardo, e caso ele não fosse candidato a presidente, eu gostaria que ele concorresse à reeleição. Ou, antes, ou agora, que ele não é mais governador, concorresse ao governo novamente. Nós sempre falamos que, nessa época de eleição, muitos candidatos chegam a Erechim para conseguir votos. E, por incrível que pareça, todos saem de Erechim com votos. Mas, na contrapartida, que é ajudar o município, poucos se mexem para fazer isso. Você trouxe uma emenda parlamentar para o Hospital de Caridade. Exatamente. Eu costumo dizer que, se todos os deputados que fizessem votos nos municípios ajudassem, nós teríamos uma relação diferente. Por isso que também é muito importante que as pessoas, quando forem votar, escolham um candidato que tenha relação com o município, que conheça o município, que saiba da necessidade. Eu, como deputado federal, não sou um deputado federal de Erechim da região. Sou natural de Novo Hamburgo. Acabei criando relação através do PSTB, da base. O meu pai, que era deputado federal há muitos anos, já faz 15 anos que faleceu, tinha também uma relação com a região. E nós ajudamos aqui, mandamos 300 mil de emenda parlamentar para o hospital, através do PSTB, do pedido dos nossos vereadores, do nosso partido, justamente para poder ajudar. Porque o PSTB aqui do município, ele tem essa relação de compromisso de buscar, através dos seus deputados federais, recursos para ajudar a sua comunidade. E eu acabo sendo o elo deste grupo que está aqui na Câmara de Vereadores do município, lá em Brasília, para tentar buscar esses recursos. E isso faz com que a gente tenha orgulho em ajudar, principalmente sabendo que na área da saúde é sempre importante, porque o momento em que o ser humano precisa de mais atenção, ser mais bem tratado, tratado com dignidade, é quando ele está fragilizado. E ninguém vai para um hospital porque está com vontade de passear em um hospital. Eu sempre digo, dois lugares que ninguém quer entrar, delegacia e hospital. Mas se você entrar em um hospital, você tem que ser bem tratado, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter gente para se atender, você tem que ter estrutura para fazer exame, tem que ter leito disponível. Então a área, o investimento para a saúde, ele sempre é importante. E foi esse entendimento em que a nossa bancada de vereadores aqui, o PSTB, teve. E eu fiz essa parceria aí para poder ajudar o hospital em Erechim. Mas aqui em Erechim, eu digo, eu como deputado federal, nós estamos fomentando a candidatura local aqui do Arpini e que ele vai ser o nosso candidato representante, que se eu que sou lá de Novo Hamburgo, deputado, mando 300 mil para o hospital, o Arpini, como deputado federal, vai mandar muito mais porque é aqui de Erechim e conhece a realidade principalmente da saúde aqui do município. Lucas, obrigado por estar em Erechim e por nos conceder esse momento aí de conversa para que o nosso telespectador conheça um pouquinho a forma com que você enxerga a nossa cidade, a forma com que você trabalha a política e leva o ser humano a sério. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Eu sempre digo, o compromisso nosso na política é quando a gente sair da política, olhar para trás e ver que nós deixamos um ambiente melhor do que nós pegamos. Esse é o compromisso e que faz com que a gente esteja na política. Eu herdei, posso dizer assim, do meu pai, o maior patrimônio que um filho pode herdar de um pai. Não é físico estrutural, é o sobrenome limpo. E é o patrimônio que eu vou deixar para o meu filho, que tem quatro anos e meio, que muitas vezes eu rodando semanas fora de casa, fica lá me ligando, pai, vem para casa, estou com saudade. E isso aperta o coração da gente. Agora, você deixar uma região, uma cidade, um estado melhor do que você pegou, eu estou fazendo o bem para o meu filho e para o filho de todas as pessoas em que convivem no mesmo estado. Eu acho que essa é a grande virtude de fazer política. E tem muitas pessoas que pensam assim. A gente, às vezes, generaliza. Ah, só tem... Não, tem muita gente boa na política. Agora, basta o eleitor selecionar quem são essas pessoas dentro daquela linha ideológica que eles acreditam, para representar e, dessa forma, nós vamos ter um país melhor.